Bom, vamos começar essa nossa aula. Daqui a pouco o Kleber também tá aí. Ó, 8h15. 8h15 tá bom. Vem. Vem, querida. Isso, vamos lá. E os machucados deles ali também? Eu tenho uma cura ali, mas ela não quer fazer que ela tá com medo. É que a bonata... Bom dia, senhor Enrique. É que a bonata, senhor. É bom, senhor. Bate o pezinho aí, senhor. Bate. Bate o pezinho. É que cansa. Eu vim de uma vez aqui atrás. Bate o pezinho. Bate assim, ó. É, claro. Bate o pezinho, a mais respected, pelo lado. Bate por lado. Tá lá. Não, pelo lado. Pelo lado. Bate pelo lado. Teja uma coisa, mano. Porque não tem corpo. Bate verwam. Bate. 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 Estando o pezinho aí. Rota pra frente, foi, ó lá, ó lá, vem, cortinha, e roda, tá me dando calor, tá, cinco, seis, aí, rodou o tronco, roda, continua aí. Troca de lado, roda pro outro, roda, isso, vai, isso, muito bem, retiro, alongou, troca de lado, estica, voltou, desceu pra trás, ó. Isso, puxa na frente, pega lá embaixo, aí se eu ia ter, puxa. Trocou de braço, isso, segurou, subiu, roda, um. Pegue o outro, puxou, inclina pra lá. Isso, isso, isso. Dobrou, dobrou, segurou, puxou. Aí, muito bem, segura, rodou, puxou. Deixe o olho. Pro outro lado. Pro outro lado. Deixe o olho. Aí, olho pra lá. Pra lá. Olha, meu marco, deve calar o olho. E começar. Vai, volta, vai, volta. Inscima. Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai vai, 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 vai vai, vai 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 Mais um pouquinho, vai e volta, vira e solta, passa a mão, ui, ui, olha a mãozinha boba, hein? Passa a mão, segura, ai, ui, ui, siga e sente, vem o topelinho, um, é bem grande, ó, puxei, cai, mais uma vez, vai, sim, só vira, um, joga as duas mãos lá, a sobra e vira, mais um, dois, vira e tronco, vira, siga, doelinho e empurra, um, vira mesmo, de novo, se troca, trocou, dois, três, voltou, um, bateu o pezinho, fica, um, isso, bateu o pezinho lá, isso, faz um pouquinho, vai, vai, vai sentir o impacto, tubo, pulo, calcanhar, vamos calcanhar, está um balaço, Vai, 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 continua, vai, vai, continua, balança, não para, não para, não para, não para, não para, vem, não para, não para, isso, só não pode parar, vai, fica, fica, espera aí que ele vai ligar já, ele está carregado, vem, 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 não para não, vai, isso, vai, ae, rebalou, isso, só, só isso ali, troca de lado, foi, foi, isso, vai, está juntinho, abriu, isso, mais um pouquinho, três, e vou lá, sete aí, refira, de novo, mais uma, e a última, pega um pezinho só, um pezinho só, ai gente, eu lembrei de um negócio para falar, a Alda, acho que é Alda Matos, isso mesmo, Alda, obrigado minha querida, eu lembrei de um negócio, há uns, três anos atrás, essa parte aqui do meu olho, parecia que tinha vida própria, aqui, aqui, era impressionante, ai eu fui ler sobre isso, existe um músico, chama-se, parece que trigêmeos, aqui no olho, que é ele que, que pega uma, uma parte de estresse muito grande, e a Alda me lembrou uma cor, obrigado de novo, eu nunca mais senti isso, nunca mais senti tremor no olho, nem tremor no músculo, às vezes dá um músico e começa a tremer sozinho, parou gente, eu quero agradecer você, minha querida, por me lembrar disso, então a ginástica para o tremor no olho, porque melhora o estresse, tá, lembra disso, vamos lá gente, sem conversa, vamos lá, vamos lá, olha Cleber, falei que você ia vir aqui e falava, essa aula que é boa, tá, ó, vou começar a pegar mais pesado com elas, muito bem, balança aqui, hoje vai ser um dia, ó, vai vir só na segunda aula, vai lá lá, ó, tá, muito bem, marchando, marchando, só para voltar aqui assim mesmo, muito bem, muito bem, tudo com o braço só primeiro, tirou, mandando a frente, sobe em um, dois, quatro, no meu, seis, oito, vai, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, mais, um, dois, seis, quatro, ó, empina o potinho pra frente, ó, empina, empina, isso, gente, parou, puxou, cai, um, dois, isso, empina pra frente, só mais um pouquinho, mandei o ombro na linha, o cotovelo na linha do ombro, parou, subiu, segurou, vai, primil, vai, beijos, mais uma, um, últimos, começou a queimar já, vai, é a partir de agora que começa o negócio, parou, esticou, virou, sobe, tá acabando, vira a palma da mão pra cima, segura lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, vai, mais um pouco, vai, mudou o ângulo, ó, tá aqui em cima agora, saiu daqui, vai pra cima, isso, último, um, dois, três, quatro, seis, aí, isso é bom, veja a diferença de um pouco, ácido lático, sem ácido, ele incha, nós tomamos um jocó, balança, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, parou, ninho, e que, um, oito, oito, mais um, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, parou, puxou, 1, 2, bom dia, 4, 5, 6, 7, 8, e mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, continua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ultimos 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, subiu, 1, 2, 3, 4, continua, 5, 6, 7, 8, mais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 2, 1, está acabando, último 8, 2, 3, 4, esticou, virou. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora, bora, bora. Vamos fazer isso. Vamos, gente. Vamos lá, vamos lá. O leve. Ó, o leve. Olha o extremismo. Olha o extremismo. Vai. Vai, Chris. Respira, respira, só para o segundo. E aí, quer alguém gostando, cara? E aí, quer alguém gostando, cara? Respira, dona Nativa. Esse exercício, esse esforço, certo? Segundo, vamos afastar a perna, tá? A primeira foto, a pessoa só agacha e volta. Um pouquinho, agacha e volta. A pessoa que puder vai um pouquinho mais além. Toca a mão no chão e volta. A primeira, pensou embaixo e volta. A segunda, toca a mão no chão e volta. A terceira, pra quem puder, toca a mão no chão e pula. Certo? Toca a mão no chão e pula. Quem quiser fazer curtinho, apoia a mão no joelho e faz um saltinho pequeno também pode. Mas quem não quiser saltar, só abaixa e levanta. Abaixa e levanta. Prepare, vamos lá. Sobou a mão no chão, saltou. Sobou a mão no chão, saltou. 40 segundos, gente. 50 segundos. Olhem sempre pra frente. Sempre pra frente. Trabalhando a respiração. Isso. Sempre pra frente. Agacha. Senhor Elias, vai. A mão no chão e levanta. Ele pode pular? Baixa ali. Isso. Olha pra frente. Força, Senhor Elias. Botei um rosto aqui. Olhando pra frente. Cansou, faz embaixo aqui. Muito bom. É o que você quiser. Vai. 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 Respiração. Fora. Aê. Muito bom. Muito bom. Repelindo. Tenha o braço. Vamos relaxar um pouquinho os cúmeros e os cúmeros e os cúmeros. Trabalhe a respiração. Tenha o braço. Segura o abdômen. Seguem aí. Mantenha a postura. Procurem pra descansar um pouquinho. Beleza. Coração. Acelera. É isso aí. Podem se apoiar uma na outra. Segura. Vai. Precisa. Se apoia uma na outra. É isso aí. Ui, ui. Segura. Muito bom. Vamos colocar o lado. Segura, Martinho. Segura aqui. Vai. Segura, Martinho. Segura aqui. Vai. Segura, Martinho. Vai. Vai. Segura, Martinho. Vai. Vai. Dobra o gelinho. Aí. Ui, ui, ui. Vai. 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 Isso. Vai. Vai. Tudo jóia aí? Tudo bem aí? Tudo bem aí? Muito legal. Podem retornar. Pode, Martinho. Olha lá. Deu pra descansar. Vamos fazer uma corrida estacionária. Tocando a mão. Calcanhar. Vem. Olha lá, ó. Um. Dois. Quem não pode, só levanta a mão. Tá. Ó. Trouxe o pé no corpo. O calcanhar é útil. Vai tocando a mão. Quem pode. E quem pode, vai acelerar. Quem pode, vai acelerar. É isso. Vamos lá. Calcanhar. Vamos lá, gente. Estou ficando a mão no calcanhar. Ele pode acelerar. É isso. Vai tomar... Vamos lá, gente. Vai tomar em empenhar. Vamos lá, gente. Tocando a mão no calcanhar. Se pode cairar a mão no calcanhar. É isso lá. Tá muito fácil? Tá não, tá não. Tá muito fácil aí? Respirem, cobrem o fôlego, olha lá, elevem os braços lá em cima, sobem e ficam na pontinha do pé. Segurem, encolhem o abdômen e ficam na pontinha do pé. E as pessoas ficam na pontinha do pé. Respirem. Não, meu cunhado! Segurem, segurem! Vamos lá, tem que tirar o calcanhar do chão! Bora! Ae, voltem devagarzinho. Eu vou dar dele quando chegar em casa. Caia! Ó, vamos brincar mais um pouquinho com o técnico. Vocês vão dar um saltinho lateral. Um saltinho lateral e vão ter que se apoiar com a pedra. Então quem não pode, dá um passo, segura a pedra. Dá um passo, segura a pedra. Dá um passo, segura a pedra. Esse é pra quem não consegue fazer o saltinho. Quem puder fazer esse salto, vai bater. Um, segura. Ó, segurou. Dois, segurou. Três, segurou. Quem não pode, vai menor o passo. Vai menor. Quem pode, avança. Quem pode, avança. Quem não pode, dá um passo, levanta. Dá um passo, levanta. Quem pode, preparem! Tá valendo, gente! Vai lá! Calqueio, ela não tomou de novo! Isso! Filho, Hislaterai! Aparei aqui quando você não pula! Não vai ficar correndo... Não! Trabalha de retiração! Não! Na torno, ele joga de резaleira! Mara! Olhe! Se pessoa, vai! Se alguém vai emaz... Ele everнул… Agixão. Vamos lá. 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 Abaixa, salta e chuta, tá bom? Vamos fazer uma pedra só, depois a gente vai para o outro lado. Vamos lá. Vamos lá. Isso, vamos lá. Isso, quem pode abaixa, salta e chuta. Trabalhem. Trabalhem. Agatou, agatou, agatou. Vamos lá, tá bom. Vamos lá, agatou. 1. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 15. 15. 16. Olha para frente, todo mundo olhando para frente O próximo bem esticado Trabalhando a gente para frente Trabalha a gente para frente A perna está muito esticada Está se mexendo tudo ali A gente está mexendo 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 O máximo Vamos sentir bastante a parte posterior da coxa, coluna Vamos trabalhando a respiração Os lados estão esticados Os lados estão esticados Os lados estão esticados Um dobro, cinco Muito bom Pode ir voltando devagarzinho E agora a gente vai fazer outra perna né? Quem estava fazendo chute com a direita Vai trocar e vai fazer o pé interno Não foi? Chutou Foi? Chutou Quem pode Agacha Salta E chuta Quem não pode Dá o passo para trás E chuta Depare Trabalhando Sempre de volta Sempre de volta Coloquem o pé lá atrás de ponta de pé Ponta de pé Eu não vou andar Não vai jogar um real e passar no chão lá atrás Sempre de volta No pé lá atrás Perna dobrada Não vai pagar Não vai pagar Só a gente vai parar Só a gente vai pagar só a gente vai pagar Isso Não vai pagar Não vai pagar Que filtro E o seu Tá muito. Ó Tá muito Muito! Respira. Escolta, espira. Força. Agora vai pra dentro. Vai lá pra dentro. Vai lá pra dentro. Espira, espira. Abrem bem as pernas, façam bem as pernas, quem pode põe a mão no meu corpo, quem pode põe a mão no meu corpo, olhem o rio, olhem para o rio, olhem para o rio, olhem para o rio, olhem para baixo agora, olhem para o lado, vamos transferindo o peso do corpo para a ponta dos pés, vamos transferir o peso do corpo para a ponta dos pés, olhem para o lado, veem a respiração, vamos transferir o peso do corpo para a ponta dos pés, sem tirar o calcão do chão, só para transferir para o frente, trabalhem a respiração, vamos subindo lentamente, 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 quem vai ter tontura, levantar devagarzinho, olhem para cima, veem, podem pegar o colchonete, bora lá, agora que o negócio vai ficar feio, vou ficar aqui, está feio, dando o som feio, pode, se agora que vai ficar feio, gente, nem foco, vai fazer troca de perna, vai falar um, troca, dois, troca, um, troca, dois, troca, quem não puder ficar com a cabeça em cima, fica no chão, tá? Oi? Porque agora é funcional, a gente misturou a aula de quarta-feira, preparem, todo mundo lá com a perna esticada, joga essa perna lá para cima, isso, isso, você é mais forte ainda, quanto mais a perna embaixo, mais chuva que é, quanto mais a perna embaixo, mais pesada, certo? Mudou! Mais em cima, mais fácil! Bora! Mudou! É! Mudou! Segura! Respira! Solta! Vamos lá, vamos mudar alternadamente, bora! Pode mudar alternadamente todo mundo, bora, 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 a perna tem que esticar, hein? Força! Força! Bora, 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 bora! Uma perna no brilho da próxima, outra no brilho da próxima, outra no brilho da próxima. Sopra, respira, sopra! Olha, não é para sentir desconforto na coluna, hein? Prestem atenção! Não é para sentir desconforto na coluna, hein? Não é para sentir desconforto na coluna. Quando a perna está muito próxima do chão, é mais forte o exercício. Bora, bora, bora! Deita aqui, eu vou te ensinar, eu vou te mostrar, se vai para sentir desconforto na coluna. Não é difícil. Vai com a cabeça apoiada, puxa essa pele e abraça. Passa nas mãos. Agora se tem essa aqui, aqui em cima, agora troca a posição. Abraça a outra, pronto, perfeito, faz um pouquinho, vai, deixa que liga esse caixão. Isso! E aí, dá um sentinho na coluna? Já dá o sentinho à perna, vai para a perna. O pescoço apoia a cabeça no chão, depois tira de novo, tá? Desconforto começou a aparecer. É bom para a papadinha. Dor na coluna não pode ir de jeito nenhum. As pernas vão doer bastante. Relaxa. As pernas vão doer bastante. Nesse exercício que vocês fizeram, acho que dessa a gente vai ficar dolorido, viu? Nessa você vai ficar dolorido. É isso, importante mesmo. Ah, isso, isso mesmo. Sério? Nós vamos fazer com as duas pernas. Então prestem atenção. É? Está bem mais baixo. O pessoal do canal está falando. Nossa, o Luiz está se mexendo muito, muito. É muito legal. É, faz sempre que eles ficam. O pessoal do canal estiver perto do chão, se os dois não estiverem estarecidos, se os dois não estiverem estarecidos, se os dois não estiverem a perna mais pesada. Então você está aqui, olha. Então aqui, certo? Olha lá. Está todo mundo empolgado fazendo com o senhor na TV. Istitou. Quem não pode, apoia a mão na cabeça do chão. Abraça. Estica. Abraça. Estica. Quem pode, vai fazer aqui. Pois. Pois. Voltou. Pois. Voltou. Sim. Prepare. Vamos lá. Abraça as pernas. Todo mundo de pernas abraçadas. Vai. E volta, tá? Vai. E volta. Se doer o pescoço, põe a cabeça no chão. Vai. Estende. E volta. Assopra. Estende. E volta. Isso. Perna bem esticada, hein? Quero essa perna bem esticada. Mesmo que fique no alto. Isso. Bem esticada. Muito bom. Quem pode, desce mais a perna, hein? Quem pode desce mais o abdômen e agradece. Quanto mais baixa a perna, mais pesado tá o exercício. Respira. Senta. Isso. Quem pode, desce mais a perna. O exercício fica bem avançado. E a dor muscular no abdômen e nas pernas. Não pode sentir desconforto na coluna. Ai. Desce. Trabalhem a respiração. Bora lá que o tempo tá correndo. Eita, que beleza. Tô marcando aqui. Ai, que delícia. E aí, chefe. Conseguiu? Consegui. Para a estica pra eu vê-la as duas. As duas lá em cima. Isso. Agora abraça de novo. Estica de novo. Muito bom. Parabéns. Chega, carambola. Bom dia. Tudo bem? Tudo dolorido. Mas é bom, né? É bom, é bom, é bom. Eu queria eu poder fazer isso aí, meu filho. Vem fazer um pouquinho. Vem, é bem assim. Bom dia. Acabou, tá bom, gente. É a vingança. Vamos sentar? Vamos sentar? Vamos sentar, graças a Deus. É uma vingança boa essa, né, não? Tá muito fácil sentar. Tá muito fácil sentar. Tá muito fácil. Não, não. Ele quer o quê? Cadê o meu... Gente, deixa eu ver, coração. Olha, são nove horas já da manhã. Passou, nove e três. Vê se ele acaba logo essa ginástica. Vem, pode. Vem, pode. Vem, pode. Vem, pode. Vem, pode. Tá? Quem não pode vai fazer só isso, tá, gente? Quem pode, faz isso. Tá? Quem não pode vai fazer só isso. Pra cima o braço, desculpa, pra cima. Prepare, calcanhar, braços lá pra cima. Prepare, braços pra cima. Abraçou, voltou. Abraçou, voltou. Bora, gente, respiração. É difícil ser isso. Vamos lá. Perna lá pra cima. Estica o braço lá em cima. Agora volta e encolhe a perna. Agora traz a perna pra frente e sobe o braço. Pode. Quem não puder puxar, deixa o pé no chão lá, bonitinho. Ah, pode. Pode puxar e pôr o pé no chão, sim, tá? Ó, isso. Quem quer um nível mais avançado, não coloca o pé no chão. Quem quer um nível avançado, não coloca o pé no chão. Nível mais fácil, coloca o pé no chão. Nível nenhum, vamos lá. Há, ha, ha. Eu não quero peloheiro mais, sim. O que você... Abriu? Ah, é verdade. A gente fez uma circunstância, né? Caiu de novo, senhor? Bora, bora, que tá quase terminando. Aê! Eu roubei muito. Deu certo? Tudo bem? Eu roubei muito. E aí, cansou um pouquinho? Sim. Gente, só um pouquinho. E aí, no nosso dia-a-dia, dentro de casa, a gente às vezes faz movimentos e trabalham esses grupos viciários que a gente está em posições estruturais. Então, o piso vai se soltando, porque nada é fácil, tudo tem que ter um esforço, se você passa, tudo tem que ter um esforço, se você passa, tudo tem que ter um esforço. Já comemos a disciplina que vocês têm, estarem sempre aqui. Conta no dedo. Quantas pessoas? A gente tem 600, 300, certo? Então, a gente vê que a gente é um número reduzido e está sempre constante. É. Né? Então, se você vai ao número da população, 2, 3% da população. O pessoal tem 13 milhões. Não tem 5% que faz atividade física, gente. Então, a gente tem que dar os parabéns pra gente mesmo. Então, vocês vão ver que tem tempo que vocês vão melhorando cada vez mais. Gente, cruza as pernas. Ah, professor, já acabou, tá? Não, já acabou, então nós vamos meter um pouquinho pra ser de fato de vocês. Já acabou, viu? Tá bom. Mentira, continua aí. Eu procurei não ter uma postura que vocês estiverem sentado confortável. Ah, acabou. Eu procurei não ter uma postura que vocês estiverem sentado confortável. Eu vou meio que virando assim. E aí, vocês vão observando, vão olhando pro Mário também. A coluna tá ereta, os braços estão sobre as pernas, pode ser com a mão. A gente tem que se sentir confortável. Eu não quero ninguém. Retinho, tá, gente? Todo mundo em pé. Feito aberto. Aí, devagarzinho, vocês vão olhar pro seu lado esquerdo. Vão olhar pro lado esquerdo. E vão segurar. Segurem essa posição. Mantenha aí respirando, gente, em casa. Sopra. Perceba muito. Mantenha muito trabalho. Respira. A próxima. Mantenha atenção aqui. Agora é o momento pra ver. Mais uma. Para desviar. Todas as tensões que eles se provocam. Sim. Devagarzinho. Vocês vão olhar pro lado direito. Volta pra esse lado. É bom demais relaxar. Devagarzinho. Olha pra lá. Respira. E não se esqueça. Virou todo o rosto. Abriu o peitoral. Observou se a coluna tá ereta. Se não tiver, volta. E a respiração. Gostei também. Eu gosto da aula dele. Estou chamando ele aqui. Tem três anos. Não é a respiração. Não é? E a primeira. Eu também já soubeu pra fazer aula. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Você vai me bater assim? Estou na quarta. Vamos seguir todo o saco grande. Vamos retornando devagarzinho. Isso. E agora nós vamos mudar. Agora nós vamos tombar o rosto pro lado esquerdo. Vai segurar. O rosto pro lado esquerdo. O rosto do rosto do rosto do rosto do rosto do rosto do rosto. Coloquei a cabeça para o lado direito. Lado direito. Trabalhando a respiração. Vamos retornando devagar. Volta com fôlego, nem tem problema. Mantenha a postura retinha. O cervical vai fazer só metade do movimento. Quem não tiver problema nenhum, faz o movimento todo. Quem tiver problema de cervical, não desce a cabeça para baixo. A gente vai fazer uma volta assim, no sentido horário. Uma volta inteira. Se você tiver bico de papagaio, não joga para trás. Faz só meio de volta, tá? Não joga a cabeça toda para trás. Se tem bico de papagaio, se não, faz. Vem lá. Duas voltas para o lado, duas voltas para o outro. Depois repete. Quem tem problema, vai fazer só em cima. Vai. Volta. E não vai ficar com o queixo para o peito, certo? Vem devagar. Respira. Respira quando vem para trás. Assopra quando vem para frente. Respira. Assopra. Toma a cabeça para trás. Toma o máximo que puder. Faça devagar. Bloca de lado. Faça devagar. Trabalhando. Assopra. Aliás, trabalhando a respiração. Respira. Assopra. Meia volta. Aqui pode fazer a volta inteira. Quando faz a volta inteira, o queixo passa lá no peito. Vai passar no peitoral. Fecha o olhinho. Isso. Só duas voltas de cada lado, tá? Duas voltas. Eu fiz um monte. Eu fiz um monte. Se quiser pode deixar assim também, tá, gente? Assim alonga mais, tá? Assim alonga menos. É esse aqui, ó. E se força para baixo. Muito bem, gente. Ó, deu para relaxar. Olha lá. Isso. Assim alonga mais. Vamos manter a perna dobrada. Dedos da mão bem aberto. Vamos colocar a mão atrás do bumbum. Olha lá, ó. Atrás do bumbum, gente. A mão, ó. Tá? Os braços, eles estão esticados. Não tem nada dobrado. Nada. Estica o braço. Nós vamos devagarzinho. Vamos botar a cabeça. Olha aí, né? O chão. Que bom esse. Eu gosto. Respira. Agora é hora de pensar em coisas boas. Nas contas. Nas contas paga já. Tudo paga. Um milhão de reais na conta bancária. Ai, que bom. Eita, que beleza. Tem muita fé. Tem muita coisa boa. É, não pode contar para ninguém. Tá bom, mas... Tá completando a ginástica. É difícil. É difícil. É difícil. É difícil. Sim, sim. É difícil. É difícil. É difícil. Vamos caminando devagarzinho. Exatamente. Bom, então a gente fez todos esses movimentos, tá? Para quem tem muita tensão. Normalmente a gente fica tensão. Normalmente a gente fica tudo duro na gente. Então isso dentro de casa vocês podem estar fazendo. Quando acorda, quando deitar. Essas correntes que parecem muito simples. Mas eles são bem eficazes para aliviar as tensões. Tá bom? Tudo bem aí com vocês? Tudo jóia? Então vamos... Retornando. Nós estamos terminando a aula. Aqui, senhor. Vamos ficar com quatro apoios. Um coelho e um colchão. Nós vamos sair dessa posição, que é uma posição que... Também, né? Às vezes está na cama, às vezes está no chão, enfim. Quando criança fazíamos muito. Vamos retornar a tudo isso, né? Ser criança de novo é bom. É. Gente, coloquem a ponta dos pés para dentro. E vocês vão lentamente, devagar, cada uma sua. Lembrem que vocês precisam olhar para frente. Não olhem para o chão. Estão olhando para frente, tá? Não olhem para o chão. Vai tirando. Vai tirando. Vem! Lembrem que vocês estão olhando para frente. Olha para a frente. e vocês vão olhando para o direito, devagarzinho. Vocês estavam olhando para frente, e agora... Mantém as mãos sentidas. Vocês estão com os pés muito perto da mão, com as mãos, os pés lá para trás. A mão tem que estar todinha apoiada no chão, todinha. Não se fica difícil, é só levar as pernas lá para trás. Lerem as pernas para trás. Mais para trás, mais para trás aí. Os pés distantes. Ah, sim, senhor. Isso. 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 Aí, dona Maria, bonitinha, vai. Vocês não precisam tirar a dificuldade desse exercício através da respiração. Comecem a respirar, comecem a observar a respiração, e vocês vão percebendo que vai aliviando todos os poucos que estão tensos nessa posição. Porque não é uma posição que fica difícil. Espera aí que eu vou tirar o galo. Olha o galo, Kleber! O galo está chamando. Gente, devagarzinho, dobrem as pernas e vamos encolhendo, encolhendo, encolhendo. Agacha aí, seu Elias. Agacha aí, seu Elias. Agacha aí, seu Elias. Agacha aí, seu Elias. Não deu tontura não, né? Olha aí que beleza. Balança assim, ó. Aqui, assim, 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 seu Elias, ó. Encaixadinho assim, desce mais assim. Aqui, ó. Com o pézinho inteiro no chão agora. Mas abaixa mais aí. Assinem mais assim. Isso mesmo. Belezinha. Só isso, seu Elias. Vai. Vai. Vai, o senhor vai sair dando aula. Aqui que a gente já tem de ver. Ó, vamos manter reto. Tudo assim, ó. Ó, os veinho, não pode ficar assim não. Aqui, os veinho, é tudo certinho assim, ó. Isso, nós somos jovens. Todos nós somos jovens e vamos morrer jovens. Exato. Isso, seu Elias. Segura aí. Isso aí, menino. Vamos deixar a felice pra lá. Não tem ninguém pobre. Não tem ninguém pobre de espírito aqui, nem velho, hein? Vem a estrada. Vem a estrada. A coluna ficou reta. Exatamente. A coluna já tá reta. Isso, olha lá. Isso, olhem lá pra frente, gente. Os braços, eles estão aí pra frente aqui, ó. Acostando e colando a perna pra fora. Retinho, ó, tá? Isso. Os braços, eles estão empurrando as pernas pra fora. Os braços, eles empurram a perna pra fora e o peito abre. Trabalha a respiração. Muito bem, gente. Vai colocando a mão no joelho, devagarzinho. Subiu, seu Elias. Leve e surto. Leve e surto. E aí, meu querido, também foi tudo isso. Ó, consegui fazer yoga, hein, cara. Fizemos um pouquinho de yoga. Mas vocês estão em forma. Porque esse tipo de treinamento é um pouco mais forte. Não é qualquer um que se entrega pra fazer essa aula. Eu agradeço a todos vocês. A gente vai fazer o namastê aí, velho. Respira aí, velho. Respira aí, velho. Respira aí, velho. Respira. Sopra. Respira. Sopra. Sopra. Juntou a mãozinha. Namastê. Sopra. 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 A aula dele é bem inteira. Toda quarta, hein, gente. É. É isso aí. Valeu, velho. Ó, valeu. Então, tá certo. Toda quarta-feira. Vamos fazer aqui... Olha, eu estou todo de oliva e parido. É meio lindo. Vamos fazer toda quarta-feira a nossa ginástica funcional, a parte aeróbica no início e a ginástica funcional, que não é fácil não, gente. E a gente vai treinar cada vez mais. Foi ótimo. Deu pra cansar muito. Ó. Elas são intensas, ó. Pelo amor de Deus, que se fala que deu pra cansar muito, senão ele vai aumentar na quarta que vem. Tá? Depois passa. Tá tudo doendo aqui também. É normal, é normal. Normalíssimo, viu? É minha. Obrigado, seu irmão. Obrigado, Diva. Tá bom, tá bom. Eu também tô em cara picuíta. É isso aí. Quatro e meia tem. Venham de tarde. Venham de tarde. Gente, funcional é isso. Precisamos fazer. Muda completamente o estilo da nossa ginástica. Ó, é que nem eu falei. Quando você toma remédio muitas vezes, durante muitos anos, para o resultado. ginástica é a mesma coisa. Ainda bem que ele chegou. Tá? Obrigado. Obrigado. Beijo, amor. Tchau, tchau. Beijo, amor. Vai até a tarde. Pode ir de tarde. Tchau, tchau. E aquele leve. Faça sempre leve. É, o importante é fazer, Diva. O negócio é, não há, eu não consigo e não vou fazer. Faça o que consegue. Mas lembra que foi você que tava travando na coluna? Parei de leve e na rodrigo. Tchau, meu amor. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lembra que falei que tava travando? Ontem, né? Demorei pra chegar aqui. Mas depois que eu fiz um pouquinho. Pois é. De ontem já. É, gente. É um negócio impressionante. As dores, elas vão aparecendo, aparecendo. Muita coisa. Se não fizer exercício, elas continuam. Se fizer, passa. É, melhor. Hoje eu não tô sentindo já. Ai, graças a Deus. Se tiver só um pouco, vinte minutos daqui. E graças à ginástica também, né? Isso aí. Obrigado. Obrigado você, Diva de Vim, viu? Venha, venha mesmo. Venha mesmo. Estamos de volta com o pensamento e com o projeto lá no Primavera. Conseguimos. Parece que tem uma pessoa que tá querendo ajudar muito pra poder deixar tudo lá limpo, iluminado. E aí nós vamos voltar lá. Só tô sentindo um pouco o joelho. Vai fazer o joelho que eu quebrei? Você tá atingindo a joelheira. Mas sabe que eu caí na piscina. Eu não vi que tinha um lado alto e um baixo. Perigosa essas piscinas. E eu caí e bati um pouco. Bati que não tava ruim, mas bati, mas tô sentindo um pouco. É ruim demais. Tu gosta de fazer exercício pra melhorar mesmo? É isso aí. Tá bom, mãe? Tá ótimo. Tchau. Até sexta. É isso aí, gente. Um beijo pra vocês. Sexta-feira estaremos aí. Tá mostrando o movimento. Segura. Alongamento. Tem um monte de coisa pra ser feita. Vou deixar aí. Pra não terminar, eu fecho vocês aqui, tá? Um beijo. Fica aí com ele. Assim, tá vendo? Tá vendo? Tá tudo dobrado ainda? Tá vendo que aí tá tudo curvado isso? Essa mão ela tem que ficar reta que nem a outra. Isso aí é pra que, Kleber? Isso é quando eu tenho, sabe? Entendeu? Aí devagarzinho. Tchau. Que que é isso aí? É pra... Flexibilidade. Olha aí. Punho. Vem retornando devagarzinho. Vem retornando. Aí estica o braço de novo. Você não segue com o braço esticado? Sai. Agora você vai mudar a posição das mãos. Vocês me perguntaram pra alguma coisa pra tendinite. É isso daqui, ó. Cruzou. Preventar pra mostrar. Devagarzinho entra pra dentro. Olha lá. Entra. Segura. Abaixa os seus ombros, né? Tira o cordeiro daí. Isso. Lembra que a mão aqui tem que ficar, né? A ideia é fazer você ficar com a mão reta. Ficar aqui, ó. Olha lá. Parabéns. Fica aí. Fica aí. Segura, tá? E o negócio vai esticando, ó. Você tá aqui, não tá? Tá mais avançado. Abaixa o seu ombro. Abre o peito. A gente tem a tendência a fechar o ombro. Vai começar a trabalhar. É. Abriu ele pra fora. É natural. E aí você vai desencostar esse braço do peitoral todinho. Isso. A tua ideia é... Ó, tá vendo? Sim. Trabalha a respiração. Fica assim o corpo. É isso aí, ó. Pode ver. Não tá sentindo todo o antebraço? Volta devagarzinho. Volta até esticar. Pratica esses exercícios. Você vai ver que vai te ajudar bastante, viu? Viu, gente? Troca a mão que você só fez de um lado. Pratica esse exercício. É justamente pra tendinite. Deve. 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 Pra você que trabalha com digitação. Pra você que costura. Fazer crochê. Crochê. Tricô. Principalmente pra quem faz muito crochê. Faz esse movimento. Ó, um monte de coisa que eu não lembro de passar. Fica um minuto. E depois desse. Três exercícios. Um minuto. Quarenta segundos. Pratica ele sempre que você lembra. Sentiu que esticou demais, já vai soltando. É. Ele relaxa. Com mais facilidade, o outro nem tanto, né? A gente... Eu peguei uma dica com... Ó aí, Léo. Eu vou fazer isso aí, tá? Que você pediu pra gente. Nós vamos fazer uma aula específica pra vocês que ficam sentados em cadeira. Uma aula de tipo de cinco minutos. Bom dia, Maísa. Bom dia, Isis. Bom dia, Vê. Tá ótimo. O importante é vir. Deu pra aproveitar? Deu. Eu tô sentindo a barriga. A barriga, o glúteo, a pele. Até ela. Agora a gente vai sentir o corpo inteiro, amor. De quarta-feira vai ser o corpo inteiro. É um novo remédio. Mas eu falei pra Conceição. Eu acho que estamos precisando de mais um lugar. Nós vamos fazer. Na sexta-feira, eu vou fazer o seguinte de sexta-feira. Muita gente tá me pedindo. Toda sexta vai ter aquilo que tem em base de alongamento. Então, vai ter uma aulinha de uma hora e vinte, mais ou menos. Vai ter uma hora que você vai se apoiar lá pela noite. É, nós vamos esticar. É isso mesmo. Ela não vai mesmo. Tem que esticar. Vamos fazer alongamento de sexta-feira com a dança, com a luta. E no final, alongamento mesmo. Esticando mesmo. Tá? É isso. E Isis tava lá pulando também, viu? Ela gostou da aula dele. Gostou, Isis? Olha lá. É isso aí. Que bonitinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Bom dia. Obrigado. Vamos lá. Pega aqui que é melhor. Aqui, ó. É. Pronto. Maravilha. Isso. E se sobrar um pedaço, né? Se sobrar algum. Tchau. Mas sai. É isso. Vai ter que colar tudo, né? Muito bom. Então, gente. É isso. Toda quarta vamos fazer essa aula. E nós vamos fazer o seguinte que eu tava falando, que o marido da minha sobrinha pediu pra gente fazer uma aula pro pessoal que trabalha em salão de cabeleireiro. Então nós vamos montar. Eu e o Kleber vamos montar. Eu já tô enfiando ele no meio. Ele nem sabe. Mas a gente vai montar uma aula que é pra quem trabalha em salão, pra quem é dentista, dentro do consultório delas. Tá no consultório, vai fazer o exercício. Tá sentado na cadeira, para por, sei lá, 3 minutos e faz alguma coisa em 3, 4 minutos. Porque existe coisas assim e dá pra gente fazer, tá? Então, a pedidos a gente atende. Mais uma vez, gente, muito obrigado. Agora deve ter mais de 11 mil... Olha, agora eu vou mesmo lá. Tem dois professores agora pra ir lá, viu? Desculpa o grito aí, gente. Que é lá na Cachoeirinha que a gente tem que ir fazer um trabalho que já tem dois anos que estão pedindo pra gente. Eu não fui ainda. Agora vai. Que a documentação tá toda certa, gente. Não adianta mais vocês quererem prejudicar esse trabalho que não vai dar. Então, as pessoas que querem prejudicar, vão ficar tentando só. Em resumo, a ginástica tá mais completa. Misturem aí. Quem consegue fazer em casa, faz. Quem não consegue, faz também. É isso aí. Beijo, bom dia, obrigado. A esses 11.111 inscritos, 112, 115, 116, não sei. Mas tem mais de 11.111 pessoas já. É isso aí. Vamos, bora, bora, bora treinar sempre. Um beijo, bom dia.